Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um devocional, a mais um salmo. Quero compartilhar um pensamento bíblico com você, salmo 76. Nossa devocional de hoje, queremos ouvir o que Deus tem a nos falar e queremos dar alguns passos hoje relacionados ao que Deus quer falar no nosso coração. E hoje, em mais um salmo de Azaf, o título desse salmo é a majestade e o poder de Deus. Versículo 1, quero ler o versículo 1 com você que diz Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. O verso 2 fala que em Salém, que é outro nome de Jerusalém, está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. E o verso 3 fala Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a espada da batalha. Eu quero pensar com você hoje, nessa devocional, em quatro coisas, quatro aspectos dessa palavra conhecido. É o Deus, ele dá muitas coisas a muitos aspectos, muita coisa para falarmos. Mas a palavra conhecido aqui, ela pode ter quatro significados aqui, muito preciosos dentro da majestade e do poder de Deus. Primeiro, conhecido é Confessado. Confessado é o seu nome em Israel. Confessado é o seu nome em Israel. Em Hebreus, um livro sacerdotal, onde nós entendemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, é aquele que nos representa diante de Deus. Nós somos orientados a confessar, a louvar ao Senhor, a apresentar o nosso louvor, o nosso sacrifício de louvor, que são frutos de lábios que confessam o seu nome. Então, louvar a Deus é confessar quem Ele é. Confessar que Ele é poderoso, confessar que Ele abriu o mar vermelho, confessar que Ele conduziu o povo pelo deserto, confessar que Ele tirou a água da rocha, confessar que Ele, aquele que levantou uma coluna de nuvem de fogo durante o dia, cria uma coluna de fogo durante a noite e de nuvem durante o dia, confessar que Ele é Deus e que Ele nos guia com o seu conselho em todo o tempo. Então, primeiramente, o nome do Senhor é conhecido em Judá, ou seja, confessado. Segundo, o nome do Senhor é reconhecido, reconhecido naquele lugar. Precisamos estar em um lugar de reconhecimento do Senhor em todos os nossos caminhos. Provérbios, capítulo 3, os primeiros versículos, nos orientam que nós não devemos nos estribar, ou seja, estribo é um lugar de fundação de uma construção. Nós não devemos ter a segurança em nós mesmos. Nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E nessa devocional, eu quero desafiar você a reconhecê-lo. Reconhecê-lo em cada uma das suas atitudes, em cada uma das suas decisões. Somos desafiados aqui a reconhecer o Senhor em cada aspecto da nossa vida. E, com certeza, Ele irá nos abençoar e Ele irá sempre nos guiar e mostrar como um Pai o caminho que devemos seguir. Então, primeiro, nós devemos confessá-lo. Segundo, nós devemos reconhecê-lo. Terceiro, amado é Deus em Judá. Algo muito importante na literatura do Antigo Testamento é o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus repetiu isso. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando fala amar a Deus sobre todas as coisas, eu lembro muito de Mateus 6, 33, que fala sobre Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, vos serão acrescentadas. Quando eu busco o reino, eu busco o reino. Eu amo o reino. Muitos salmos aqui da literatura hebraica, eles são salmos reais. Eles falam sobre essa adoração no sentido de amor ao reino. Então, eu e você somos chamados aqui para amar o reino, porque ele é amado em Judá. Nós devemos encontrar esse lugar em Deus. Ficar nesse lugar em Deus de amor pelo Senhor. Reconhecer, confessar e amar o Senhor sobre todas as coisas. O que é amar o Senhor sobre todas as coisas? Amar, aqui no Antigo Testamento havia uma palavra para amar. A palavra recede. A palavra recede, ela é traduzida como amor leal. Você jamais pode separar amor de lealdade. Ou seja, não podia-se amar a Deus e amar a outros deuses. No contexto do Novo Testamento, Jesus traduziu assim, É impossível amar a Deus e a mamon, o Deus das riquezas. Eu preciso ter meu coração focado no Senhor, totalmente no Senhor. Então, confessado, reconhecido, amado e por fim, obedecido. Quem ama, obedece. Ouve a sua voz e obedece. Algo fantástico. Muitos ouvem a voz de Deus, mas alguns ou poucos obedecem. Eu e você somos chamados a obedecer. Ou seja, ser praticante daquilo que eu tenho ouvido. Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel. Quero desafiar você a amá-lo acima de todas as coisas, a reconhecê-lo, a confessá-lo e a obedecê-lo. Obrigado, Pai, por este dia, que seja um dia abençoado, onde o Senhor possa ser amado, reconhecido, confessado, confessado e acima de tudo obedecido. Pai, te louvamos, que o Senhor nos dê um dia abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém.